Não precisa muito pra saber que tu gostas de provocar E que tu sabes que és boa até mais Às vezes penso que tu fazes pra matar E no teu story, baby stop right now Tocar nesse teu corpo é tipo I want right now Tirar aquele teu vestido Te deixar sem roupa combinar comigo Eu perco no teu body, és maluca e eu adoro E essa forma como fazes é batota se não vira vício E quando estás no modo flex, real time Mesmo quando estás distante o nosso flex é fast time Como é que é possível encaixar tão bem Tu tens o que mais ninguém tem É fácil me entregar Eu sinto o meu corpo a funcionar Quando ela diz vem, vem Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo E ela me diz vem, vem Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo Yeah, yeah És flexível demais que baixas tanto não entortas Tu gostas demais eu dou demais como tu gostas Se eu te agarro o pescoço já sabes que tu vens e volta É quase impossível não ficas a tremer toda Gostas do controle então baby vem controla Ficaste em cima então baby vem controla Depois embaixo eu vou te desmontar toda E tu já sabes como é que isso funciona Na mesma nunca de me duvidar Vai ser tu me duvidar Mas vou ter que provar Que eu sou do tipo que fala e faz Vai ver que eu sou do tipo que fala e faz Sei que cê baby é seu bar é real Calma ali é baby I want to feel Chama-me papi Vem pro colo nele Deixa a tua ficar assim Te beijar assim slowly, assim slowly Falando no meu ouvido o que tu és pra mim Além o meu corpo que eu gosto assim É muita pressão que nem dá pra fingir Assim o meu foco, bem Gosto de nada, necessito amar também Se difaro o teu pescoço, vem, bue, bem E quando me chamar Eu não me disse, vem, vem Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo Ela me diz, vem Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo Vê se cala a boca e faz aquilo que eu digo